A plenária aqui na Associação de Moradores de Laranjeiras foi um sucesso absoluto. Eu acho que foi um ponto que fez a constatação que Aldifas, eu acredito que deva ser o prefeito da cidade, ele precisa contar com muitos vereadores, tá certo? Vamos conhecer mais um aqui que está na chapa, está apoiando, qual é o nome? Malaquias. Tudo bem, Malaquias? Tudo bem, graças a Deus. Como é que você viu esse dia de hoje aqui, Malaquias? Mas muito importante, a gente está vendo que a Serra está realmente apoiando o Aldifas, nós estamos vendo aí que a população está precisando de mudança, nós tivemos muitas obras inacabadas, abandonadas e o povo carente na saúde, na educação, sempre os mesmos itens, saúde, educação, coisa que toda campanha tem promessa e nunca que a gente se vê cumprindo. Dessa vez nós estamos apoiando o Aldifas para ver se a gente consegue realmente fazer a diferença, mudar e atender a carência da população serrana. Nós estamos apoiando o Aldifas, que a gente vê que é uma pessoa séria, competente, já trabalhou bastante, já fez aqueles quatro primeiros anos, o primeiro mandato dele, depois não teve o direito de reeleição, é isso que nós estamos reivindicando, esse direito dele ser novamente prefeito e também reelegê-lo nas próximas campanhas. E eu estou junto com ele para vereador, a gente quer fazer um trabalho, sou a primeira vez que sou candidato, como ele falou ali, é o tostão contra o milhão, estamos fazendo a campanha com pouco dinheiro, mas com fé em Deus e muito trabalho, nós vamos chegar lá e vamos conquistar o nosso espaço. O Maraquias, em que você possa estar servindo ao morador da nossa cidade da Serra, na Câmara de Vereadores? Isso. O meu projeto, que eu venho falando com meus eleitores, com o pessoal que está trabalhando comigo, é na capacitação profissional. Eu acho importante hoje, você fala muito de bolsa-família, bolsa isso, bolsa aquilo, mas a gente tem que dar profissão, ensinar a professora, a pessoa ganhar seu próprio sustento com seu trabalho. Esse negócio de ficar dando muitos auxílios daqui, não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar, tem que dar capacidade e criar empregos, que não adianta você ter, nós temos muitas pessoas, pouco qualificadas, as que têm qualificação não têm emprego, então nós temos que qualificar e abrir vagas de emprego, o povo precisa disso, porque tendo emprego, tem renda, tendo renda, cada um pode comprar o que tem desejo no seu desejo de consumo. Eu vejo que nossa cidade está caminhando para 450 mil habitantes e esse gestor, ele não tem que ser mais ou menos, não. Ele não tem que entender de outra coisa a não ser de economia, de administração, verdade? Exatamente. A serra tem uma receita muito boa, entendeu? E nós queremos saber para onde está indo esse dinheiro todo, se o povo continua com as mesmas carências, a saúde, a sucateada, a educação, o professor está trabalhando dois, três turnos para ganhar um salário melhor, então onde está indo esse dinheiro todo, gente? Onde está indo essa arrecadação, que os impostos aumentam? Então nós temos que botar o homem lá, o Aldifas, para gerir melhor esse recurso, para dar ao povo o que é do povo, porque o dinheiro não sai do povo, tem que voltar para o povo. E o parceiro do Aldifas, então, é? Malakias, o 44777, vamos votar para mudar, 40 nas próximas dias 7 agora. Valeu, muito obrigado. Obrigado, senhor. Um abraço.